Ontem De tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não está bem em te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Você podia acreditar em mim um pouco mais Amar sem medo, pois você já sabe muito bem Que eu te amo mais que tudo E não está bem em te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos